É, eu poderia fazer uma piada com isso aqui, mas infelizmente não pode mais fazer explosão no YouTube, aparentemente, né? Pra evitar que dê merda, então eu vou cortar isso aqui antes que essa bosta expl... Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Infelizmente, não vai ser um vídeo tão animado como costumam ser os vídeos aqui, e os motivos eu já vou explicar pra vocês. Como você já viu aqui no título, você provavelmente já sabe que o mod que jogaremos hoje aqui no canal se trata do T-Date Mod, que basicamente é um mod que retrata um encontro entre a Carol e o White. Caso sua cabeça ainda esteja um pouco nebulosa, a Carol e o White se tratam de alguns dos personagens mais famosos de toda a fandom de Friday Night Funkin'. Basicamente, a história dos personagens começa lá no começo da fandom de Friday Night Funkin' e até hoje eles são alguns dos personagens mais queridos por todo o público. Bom, talvez queridos até demais, porque existe um chip entre esses dois personagens aí, que inclusive é um chip que eu nunca entendi, porque o White é uma bomba. Ele vai explodir essa relação, vai acabar com isso em uma semana, tá ligado? E eu cheguei a comentar a respeito do chip desses dois personagens lá no meu vídeo dos mods da Carol, tá ligado? Só que uma coisa que eu não sabia é que esse chip aí não é nem um pouco querido pela criadora do White. No caso, eu estou falando da própria Sock Clip, tá? Aparentemente, ela já deixou bem claro aí que ela não gosta desse chip aí. E basicamente esse chip começou como uma espécie de piada do Bebepanzo, que é o criador aí da Carol, tá ligado? Tanto que ele chipa uma porrada de gente com ela. Eu não sei exatamente o que aconteceu a respeito desse chip aí pra ter popularizado tanto, tá ligado? Tanto que todas as vezes que eu vi a respeito de algum chip com o White sempre era com a Carol, tá ligado? Acho que ele simplesmente disparou de uma forma mais absurda do que o próprio criador Bebepanzo estava esperando. E bom, recentemente foi lançado aí pelo mesmo indivíduo um mod, que no caso é esse mod que jogaremos hoje aqui, que é uma noite de encontro aí bem romântica com a Carol e com o White. E infelizmente, isso aqui acabou sendo lançado numa época muito infeliz, porque o mod do White foi oficialmente descontinuado aí pela criadora. Pois é, um dos mods mais famosos aí por toda a fandom foi oficialmente descontinuado, tanto que eles até removeram o download dele lá na página do Game Banana, tá ligado? E esse mod acabou sendo lançado junto praticamente com esse fato. Só que uma coisa que acabou acontecendo e ficou muito esquisito é que essa T-Date Week, que é o mod que jogaremos hoje aqui, foi oficialmente permitido pela Sock Clip. E aparentemente, depois dela ter tretado com uma porrada de gente aí a respeito de diversas paradas, inclusive sobre esse chip aí da Carol e do White, que ela já deixou bem claro que ela não gostava, tá ligado? E aí o fato dela ter permitido que esse mod fosse lançado logo depois de tudo isso acontecer, a galera começou a especular, porra, mas que merda é essa, tá ligado? Tá de drama? Tá de mimimi, filha da puta? Eu confesso pra vocês que isso aqui realmente foi uma parada muito esquisita que acabou acontecendo, só que eu acho que o que aconteceu foi o seguinte. Ela provavelmente deve ter olhado esse mod aqui que tava praticamente feito, tá ligado? E tendo em vista aí que muita gente já considera esse chip aí entre os dois personagens como canônica, ela falou, foda-se, pode lançar, tá ligado? Foda-se, já tá quase feito, eu não quero atrapalhar nessa merda, foda-se e acabou por aqui, tá ligado? Essa vai ser a despedida do White aqui nessa porra. Talvez ela só tenha ficado cansado de treta, tá ligado? Eu não queria mais discutir ou ficar tretando com galera, tá ligado? Até porque hoje em dia na Fundo de Friday Night Funk tá rolando muita treta, muita polêmica, e isso infelizmente é uma bosta, tá ligado? Especialmente pessoas que costumam alimentar ainda mais essas tretas, tipo botando linha na fogueira e tirando especulação do cu, tá ligado? Enfim, cada um com a sua opinião a respeito do que rolou, só o que sabe o que passa na cabeça da Sock Clip é ela, tá ligado? Então o que importa aqui é que ela licençou esse mod e esse mod está disponível pra gente jogar, tá ligado? Chega de ficar tretando pro jogo de setinha e vamos se divertir com essa porra aqui, que é uma das últimas coisas aí que a gente vai ver de forma oficial sobre o White, tá ligado? Dito isso, senhoras e senhores, vamos ver então do que se trata esse mod aqui, tá bom? Acredito que eu tenha falado até demais, mas eu acredito que algumas informações tinham que ser ditas aqui, tá? Então, sem mais delongas, já deixa o like aqui se você ainda não deixou, pra fortalecer o nosso trampo aqui no canal, são vídeos todos os dias sobre Friday Night Funk e qualquer coisa... Eu me buguei todo aqui, você entendeu, né? E se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrito pra não perder nenhuma novidade, tá? Então, sem mais delongas, já senta na cadeira, pega a sua pipoquinha, pega a sua tacinha de vinho, se você for maior de idade, e vem comigo apreciar essa despedida aqui do personagem tão querido que é o White. What the fuck? Eu achei meio esquisito, achei que tinha bugado aqui as porra dos esquemas de cor porque tá roxo, mas enfim... Parece que é do mod mesmo, tá ligado? Então... Ou não. Não sei o que aconteceu, enfim... Começou roxo, mas aparentemente a tela de início aqui é exatamente a mesma, tá ligado? Então, sem mais delongas, Friday Night Funk. Não muda nada, não tem a Carol em cima do rádio segurando o White aqui que tá pra explodir a porra do jogo inteiro aqui, tá ligado? Bom, vamos começar então. Tá, aqui já modificou um pouco, tá ligado? Tá aqui uma parada bem fofa, bem rosa pink aqui, rosa Chanel, lindo de morrer, tá ligado? E tem aqui a arte da Carol e do White no date deles, tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui melhor. Que fofo, né? Cara, como eu já falei pra vocês, tá ligado? É a porra de uma bomba, nada contra a bomba, tá ligado? Mas... Como é que funciona isso? Eu não faço a menor ideia, tá ligado? Mas enfim, já expliquei pra vocês todo o contexto. Se você pulou no começo do vídeo, recomendo que você veja inteiro, porque eu já expliquei tudo a respeito dessa porra desse tipo, tá ligado? Então, vamos começar então o story mode aqui e vamos ver o que vai acontecer nessa noite de encontros bem inusitada, diga-se de passagem. Bom, Date Night Fit Carol, tá ligado? Date Fit Carol, os dois fofinhos aí no ícone de baixo, lindo de morrer. Ele tá levando uma rosa pra ela, ela tá apaixonada e o coração tá possuindo os dois, tá ligado? Tá uma onda de coração assim nos dois, lindo de morrer. Bom, tem três trilhas aqui, que é o Witch Roll. Isso é comida? Isso é de comer, velho? Espero que sim. Perfume, que inclusive eu passei. Tá muito cheiroso aqui. E Heart Base, Heart Base seria tipo... Eu não sei a tradução literal pra isso, mas tipo, Baixo do Coração. Porque Base é baixo, eu acho, tá ligado? Coração é coração. E perfume, a própria tradução já fala, tá ligado? Então, vamos começar isso aqui e vamos ver se a parada vai ser tão memorável quanto a galera falou que é, pelo menos, tá ligado? Witch Roll. Ai, que fofo, velho. Nossa, eu tinha um rolo de filme. Ok! O nível de produção aqui já tá alto, hein? Não teve nem 321 Go, até porque não faria muito sentido. E o que você faz num date? Você canta, né? Você tira uma disputa de rap. Ou não, né? Não sei se isso é rap. Tá parecendo a Dami Vagabundo. Vamos lá. Legal que eles, tipo, mantiveram os vocais aí, tipo, bem fiéis aos personagens, tá ligado? Ah, eu confesso que tá fofo, por enquanto. Mas ainda não sei como isso funcionaria, tá ligado? Eu prefiro não pensar muito. É, muito R34 na veia faz mal pra uma pessoa, então eu prefiro não pensar nas possibilidades. Eu sei que tá fofo aquele ícone ali embaixo, tá ligado? Agora que eu percebi, será que os ícones estão juntos, tá ligado? Acho que não, né? Mas tá fofo de qualquer maneira. Como é que será que é o game over daqui? Eu vou ver depois. Não me deixem esquecer. Eu sei que vocês não vão me deixar esquecer, porque eu tô gravando isso aqui sozinho, tá ligado? Vocês não estão aqui comigo. Mas enfim, vamos lá. Queria muito saber onde eles estão, porque é um lugar bem romântico. Parece a cidade do pico. Tô botando pra lascar aqui no bagulho. Até porque não tá muito difícil, tá ligado? Tá bem fácil essa música aqui, por enquanto. Ah! Ah, uns coraçãozinhos subindo. Ah, a animação deles mudou, velho, ó. É o amor unido pela batalha de rap. Para de cantar rap. Meu pai está morrendo, tá ligado? Que lindo, né? Que lindo. Que coisa linda, né, gente? Kawai desu pra caralho. Será que vai rolar Beijo e Explosão? É um bom nome de novela, né? Beijo e Explosão. Se a Globo contratar e fizer uma novela com esse nome, eu vou querer meus direitos, hein? Globo, filha da puta. Tá, Perfume. Ah, legal, então. Aqui é como eu mostro o nome. Oxe, tem uma galera ali em cima. Oxe. Tá scrollando mais rápido. Ó o Rex! Caralho! Tem uma galera lá, a Sarvante, o Ruvio, o Rex e eu não vi a outra personagem. Então agora a gente tá em outro lugar. O Date mudou de lugar aqui, ó. A Pompom e mais um personagem, aqueles dois eu não conheço. Cara, eu vou tentar anotar os easter eggs no fundo. Ó o Sonic passando ali, o Sonic moreno, tá ligado? Não vi quem era também. Esse é o Cap? Não, não é o Cap. Apareceu o Cap, mas não é o Cap. É a galera aleatória passando, foda-se. Vou focar no Date. Será que eles estão no restaurante japonês? Seria tão bom. Ó, já... Tem outro White? Ah não, é o Baby White e o ex-namorado. Não é muito legal. Essa cena é meio estranha, né? Mas enfim, agora o Cap tá ali atrás. Nice. Saudade do Cap. Tentando me cornear, tá ligado? Tá, ali é do Edsward os personagens, tá ligado? Ó, o Trika passou ali atrás também, viu? O Trika e Clow, mano. Ó, o Salsicha, a Árvore e a porra do Match. Caralho! É o... É o... É o trio parada dura, velho. Literalmente, meu. O teclado fica até duro só de pensar, velho. Até quebra aqui. A Pompom de novo. Tem a galera fazendo um rolezinho massa aqui. Ó. O Among's com... Mano, é o... É o Date... É o... É o Wicked do Chips aqui, velho. É o Among com alguma personagem que eu não sei quem é. Eu achei fofo o Baby White ali, tá ligado? Mas por que ele estaria nas costas do ex-namorado? Não faz muito sentido isso, tá ligado? Mas enfim. Oi. Tudo... Quem que tá... Ó. Eu recomendo você deixar esse cara que tá atrás de você e sair correndo. Tá? Você que tá aí na rua. Cuidado. Vamos lá. Heart Base, galera. Ah, galerinha aqui atrás passando também, tá? Agora a gente tá num parque. São três dates diferentes. Nossa, tá muito rápido essa porra. Agora eu vou ter que focar aqui na música, velho, porque tá foda. Mas os personagens passando são os mesmos, tá ligado? Só que agora a gente tá numa espécie de... De parque. Oxi! Quem que é essa? Rapaz, quem que é essa? Quem que é essa personagem aí, velho? E esse choquinho aí, mano? Faça ideia. Encontre ele. Tá passando... Cara, é de susto. Tá passando. Encontre ele no avião ali em cima. Ó a ex-namorada e uma outra suposta ex-namorada, que agora é a namorada da ex-namorada, eu acho. Nem eu não faço ideia. Foda-se. Não sei mais o que eu tô vendo aqui. Ah lá, ali em cima. Find him. Encontre ele o quê? É um easter egg, velho? A gente vai ter que achar o Ice nas profundezas da Deep Web. É esse que tá aludando o easter egg aqui? Ah, eu vou massacrar um pouco aqui, porque tá foda, velho. É difícil você notar os easter eggs e ficar, tipo, tocando ao mesmo tempo. Mas eu gosto de falar, tá ligado? Eu não gosto de ficar quieto. Só deixar a música passar, vocês me conhecem, velho. Eu não tô identificando os personagens ali atrás. Mano. É... 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 É esse Celever, filho de uma puta, velho. Não é à toque foi cancelada essa desgraça, velho. Fica me assustando aí no fundo. Inclusive, também tem algumas... Alguns adendos pra fazer no meu outro vídeo de polêmicas a respeito aí do... Dos mods de Fire Night Funk. Vou fazer pra vocês no segundo vídeo aí. Receber algumas correções bem interessantes aí. Infelizmente, não deixo a situação muito melhor, tá ligado? Mas enfim. Ah, 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 a nuvem lá do mod do White, velho. A música secreta. Caramba, o nível de produção... Ah, o Boyfriend ali. E o Cap e o Trick. Mas que cena, não é mesmo? Mas aquele Boyfriend tá com o cabelo verde. Será que é daquele mod lá que muda as músicas? Não sei. Eita, porra! Que... Nossa, um jump escape. Do nada, todo mundo... Ah, que bonitinho, velho. Todo mundo se lembrar esse belo momento. Tem até um sapo ali atrás. Caraca, que massa, velho. Cara, que bonitinho, velho. Foda-se a comida, tá ligado? Caraca, vamos começar a dançar aqui na cidade de Friday Night. Foi que todo mundo canta e dança, velho. Caralho, eu acho que eu fui bem. Eu acho que eu fui bem. Ah, que bonitinho. Tem até créditos, mano. Pena que passou rápido. Não teve, tipo, um desenvolvimento de história. Mas eu acho que nem tinha muito o que ter, tá ligado? Atendi. O Pico, a Sun... Acho que aquela é a Sundae, né? O namorado e a namorada só stalkeando aí o date dos dois. Isso é meio creepy, né? Ó, toda a galera que apareceu no mod. A Sky aí também. Tem o Tankman. Tem a porra do Garcelo que não morreu ainda. Tem a Tsuover lá, tá ligado? Tem o Amonguinho lá de pelúcia. Tem a Sundae e o Pico. Caralho, mano. Mão bonitinho isso aqui, velho. E ele tá acreditando em todas as pessoas. Cara, ó. Vocês podem ter certeza de uma coisa. Muita gente, com certeza, foi inspirada pelo mod do White, tá ligado? Então eu tô vendo isso aqui como uma espécie de... Grande tributo pra ele, tá ligado? O que me deixa bem triste, sendo bem honesto, tá ligado? Eu tô... Estou me contendo... Estou segurando minhas lágrimas aqui nesse momento. Mas é bem triste, na real. Cara, há quanto tempo que eu não vi esse personagem do espantalho aí, mano. Esqueci o nome dele agora. Ah, foda-se. Outra hora eu lembro. É muito mod pra lembrar, tá ligado? Caralho, olha ele lutando contra todo mundo, velho. É, vocês veem, tipo, a grande presença que o White teve dentro da Fandom, tá ligado? É bem triste esse final, quando você tem todo o contexto, tá ligado? É bem triste o final, velho. Quando você analisa esse ponto aí. Pô, muito da hora. Olha o namorado e a namorada ali em cima, o namorado também. E você? Que fofo. Obrigado. Agradeço. Eu achei que era uma bunda, rapaz. Desculpa. Achei que era duas nada, ligado? Ah, que fofo, mano. Ô, eu confesso. Pegou um pouquinho. Embrulhou um pouco a... A garganta, tá ligado? Não sei se é assim que se fala. Embrulhar a garganta, mas... Pegou um pouquinho esses créditos, mano. Tem tutorial? Eu não vou entrar no tutorial, porque vai que eu fodo com tudo, tá ligado? Eu só vou ver uma coisa agora que eu não esqueci de ver, que é a tela de game over, mas parece que eu não tenho mais nenhuma música. E, cara... Puta, que final... Cara, que final, gente. Assim, tipo... Sendo bem honesto, se a criadora do White, tipo, a SokC Clip, ela viu... Caralho! Eita, porra! É, eu acho que meu canal acaba, velho. Tá vendo? É por isso que eu acho que essa relação daria problema, gente. Não daria muito certo isso, tá ligado? Mas, assim, tipo... Falando sério por um momento, eu acho que se, tipo... Se a criadora viu esse mod por completo... Tipo, antes dela dar o... Né? O joinha, tá ligado? Falar, não, pode soltar. Ela provavelmente deve ter entendido isso aqui como uma espécie de tributo. Eu acho. É a minha opinião. Estou especulando aqui, tá ligado? Eu acho que ela provavelmente deve ter falado, pô... O final foi bonito, tá ligado? Os créditos lá, tudo mais. Acho que foi uma bela homenagem. Por mais que ela não goste do chip. Ela falou, cara, pode soltar. Pode ser uma possibilidade também. Ou pode ser que não. Pode ser que ela meteu o louco. Eu não sei. Isso aí, como eu falei, é só soltar na cabeça dela. Só ela sabe o real motivo que ela permitiu que isso acontecesse, tá ligado? Não dá pra gente ficar bancando detetive na internet, especulando. Foi isso, foi aquilo, foi... Não tem como, tá ligado? É a minha opinião. Pode ser, pode ter sido... Agora que eu joguei o mod por completo, pode ter sido isso. Não sei, tá ligado? Mas... É. Triste. Pra dizer o mínimo, tá ligado? Bem triste. Bom, senhoras e senhores, esse foi o mod da Date Week, tá? Definitivamente, agora entendi porque tinha tantas pessoas me pedindo pra trazer isso aqui no canal. Porque definitivamente foi uma carta de amor aí ao White, tá ligado? Ao personagem do White dentro da fando de Friday Night Funk. Quando você deixa de lado o fato de que a criadora não gosta do chip entre o White e a Carol, tá ligado? Você para pra pensar e falar, carai, isso foi uma bela de uma homenagem. Isso foi uma boa despedida, tá ligado? E provavelmente é uma despedida que a criadora não faria, ela simplesmente quitou da fando pelos motivos dela, tá ligado? Talvez tenha sido muito desgastante tudo que aconteceu, falou, foda-se. Segue o fluxo, eu vou seguir minha vida e não vai ter mais nada oficial aqui do White, tá ligado? Então eu acredito que talvez ela tenha achado que essa foi uma boa despedida pro personagem. Talvez. Mas enfim, galera, foi o que eu falei no começo do vídeo. Vamos parar de ficar puxando mais treta, botando mais lenha na fogueira e criando teoria da conspiração aonde não tem. E vamos apreciar pelo menos o que a gente tem aqui, tá ligado? Porque eu ainda acho que a fandom de Friday Night Funkin' é uma das fandoms mais talentosas que temos aqui, tá ligado? Tem pessoa tóxica pra caralho? Tem! Tem criminoso dentro da fandom? Tem, assim como tem qualquer fandom de qualquer coisa na fase da humanidade, tá ligado? Não tem jeito, não tem como fudir disso, velho. Mas cara, olha a quantidade absurda de pessoas talentosas e de mods fodas que a gente tem, tá ligado? Então, cara, eu não tenho o que reclamar, sinceramente, tá ligado? Eu simplesmente decido cortar pra fora essa galera que não presta, tá ligado? Tipo, um monte de gente aí que recebeu o Exposed, porque fez crime, porque fez os caralho a quatro. Pau no cu dessa galera, tá ligado? Vamos apreciar o que é de bom aqui e sem ficar alimentando essa toxicidade. Deixa essa galera aí pra ir pra puta que pariu, tá ligado? Dito isso, senhoras e senhores, eu já me estendi demais aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no final das contas, tá bom? Qualquer comentário, podem ficar à vontade pra fazer aí embaixo, tá? Se vocês concordam, se vocês discordam do que eu falei. Fique à vontade, o espaço é de vocês, tá ligado? E novamente, se você gostou desse vídeo e ainda não deixou o like, já deixa o like aqui nesse vídeo pra fortalecer ainda mais o trampo que a gente tem aqui, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Falei certo dessa vez, né? Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui, então a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês, valeu, falou, até mais e tchau! Tchau, tchau!